Vou usar o meu coletador de legumes da Borner, que é assim, aqui está no suporte, e vou usar também esta pecinha, que é um chips maker, que é onde iremos colocar as rotelas de batata frita para depois levar ao microondas. Então, basta descascar as batatas, se quiserem também podem fazer com casca. E agora vamos cortar bem fininhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficam assim bastante fininhas. Depois vou lavá-las e vou colocá-las então neste utensílio, que é o chips maker. Ter o cuidado de não a sobrepor. E agora vamos levar ao microondas. Vamos levar ao microondas durante 5 minutos. Vamos verificando depois como é que elas estão a ficar. Já passaram então os 5 minutos e é assim que elas estão. Agora vamos repetir o processo até acabarem as batatas. e pus uma pedra de sal e vai ser ótimo para acompanhar estes chips. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.